Olá, quinto ano! Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de inglês, quinto ano, A e B, professora Fernanda Ramos, terceiro bimestre. Bom, a atividade da aula de hoje é a página 72, tá? Nós iremos fazer o Listening. Essa atividade você vai escutar e marcar a alternativa correta, tá? Primeiro nós vamos escutar em inglês e depois eu irei fazer a tradução. Daí, você vai tentar responder, tá? Sozinho, essa atividade aí. Enquanto você vai respondendo, pausa o vídeo e tenta responder sozinho. Depois, você dá o play e vê e confere a resposta, tá bom? Vê se você fez certinho. Então, vamos lá. Vamos só ver o que cada pergunta está pedindo, tá bom? Vamos à tradução de cada pergunta. A número 1 diz assim. Eles, no decorrer aqui do diálogo, eles vão falar sobre o ônibus, né? A cor do ônibus que eles estão esperando. Aí, você vai ver três alternativas ali. Você vai marcar a alternativa que, depois que você escutar em inglês e a tradução, você vai tentar marcar, tá bom? Que está escrito assim. Barraca e fogo, acampamento e fogo ou barraca e rio, tá? Depois você vai ver qual a alternativa dentre essas três é a correta. Ali tem duas opções, bonito e perigoso. E a segunda opção quer dizer bonito e calmo. Letra D, como é a pista de kart, de acordo com o pai de Christian, tá? Ali temos três opções, grande, longo, longa, né? E pequena. Aí, você vai ver qual a alternativa correta. E a letra E, como Maria espera que seja a parede descalada. Responda e desenhe como você imagina. Então, tá. Agora, nós iremos escutar eles conversando. Vamos ouvir aí o diálogo, tá bom? Então, presta bem atenção. Acompanhe aí, acompanhe esse diálogo aqui na videoaula, tá? Porque não tem no seu livro, tá bom? Aí, depois, nós vamos conferir a tradução. Para poder compreender melhor, para responder à atividade. Então, presta atenção. Acompanhe aí, gente. Do you know which is our bus? I think it is that green and red bus. You are right, Maria. I can see the Scout's Camp logo with the tent and the fire. My mom said, there is a beautiful and calm river there to fish and to do canoeing. I bet they have a great adventure course there. My dad said, they have a large cart trail there. I want to try the challenging climb wall. Let's go. It is a long trip. Ok, vamos conferir a tradução. Eu vou fazer de acordo com os nomes, tá? O Christian diz assim. Ei, pessoal, vocês sabem qual é o nosso ônibus? A Maria diz. Eu acho que é aquele ônibus verde e vermelho. Aí, o Itam diz. Você está certa, Maria. Eu consigo ver o logo do acampamento de escolteiros com a barraca e a fogueira. A Amy responde. Minha mãe disse que há um rio bonito e calmo lá para pescar e fazer canoagem. O Itam fala. Eu aposto que eles têm um percurso de aventura ótimo lá. O Christian responde. Meu pai disse que eles têm uma grande pista de kart lá. Aí, a Maria diz. Eu quero experimentar a parede de escalada desafiadora. E a Amy responde. Vamos. É uma longa viagem. Tá? Vou colocar mais uma vez o áudio em inglês. E em seguida, nós iremos conferir a resposta. Eu acho que é aquele ônibus verde e vermelho. Você está certo, Maria. Maria, eu posso ver o scout's camp logo com a tent e a fire. Eu acho que eles têm um prazer. A mãe diz que eles têm um prazer e calmo lá para pescar e fazer canoagem. Eu acho que eles têm um prazer. Eu acho que eles têm um prazer. Eu acho que eles têm um prazer maravilhoso lá. Bom, agora vamos lá. Vamos conferir a resposta. Vocês lembram qual é a cor? A resposta é green e red, verde e vermelho. Quais elementos há no logo do acampamento de escoteiros? A resposta correta é uma barraca e fogo. Tend and fire. Letra C. Como é o rio? De acordo com a mãe de M. É. Ela diz que é beautiful and calm. Bonito e calm. Então, confere aí a resposta da letra A, da letra B e da letra C. Vou passar para o próximo. Confere se você fez certinho. Ok? Agora vamos para a próxima. Letra D. Como é a pista de cartes? De acordo com o pai de Christian. A resposta correta é large. O que quer dizer grande. E letra E. Como Maria espera que seja a parede de escalada? Depois que você responder, você vai desenhar, tá? Uma parede de escalada. Ok? Responda e desenha como você imagina. Você vai desenhar a parede de escalada de acordo com a tua criatividade. Ok? Então, vamos lá. Como Maria espera que seja a parede de escalada? Responda e desenha como você imagina. Ela diz que... Ela espera que seja challenging, desafiadora, tá? E você vai desenhar uma parede de escalada de acordo com a sua imaginação, com a sua criatividade. Aqui eu peguei essa imagem aí da internet só para vocês terem uma noção, tá bom? Bom, turma, então é isso. Não esqueça de fazer a sua atividade da página 72, tá bom? Acompanhe aí a videoaula que você vai poder fazer a atividade tudo direitinho, tudo certinho, de acordo com o áudio e com a tradução também, tá? É thank you, muito obrigada, vejo vocês na próxima aula, have a nice day, tenha um ótimo dia, bye bye.